Olá, doçura! Vamos fazer uma mousse de pêssego? Meu nome é Simone Reis, mas pode me chamar de Si. Se você é novo aqui no canal, já clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, te inscreve. Quando tu te inscreve, tu recebe um e-mail avisando, ó, Si, botou vídeo novo. Assim tu não perde nada. Então é uma boa. E já vai deixando um like aqui nesse vídeo. Primeiro, porque eu sei que tu vai gostar. Segundo, porque ajuda demais o canal. E eu vou ficar muito feliz. Vamos fazer a receita, que é super fácil, super rápida e mega econômica. E se você ficar com qualquer dúvida, não se preocupe. Você pode deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que vai ser uma honra pra mim te responder e te ajudar. Porque eu gosto demais de ajudar as pessoas, principalmente quando se trata de confeitaria. Então, vamos lá pra cozinha fazer a nossa mousse de pêssego. Vamos lá? Vamos então fazer a nossa mousse de pêssego super rápida pra aquela visita de emergência. Aqui nós vamos utilizar, então, 450 gramas de pêssego em calda. Nós vamos separar uma parte pra picar e vamos fazer o resto do processo. Então, vamos lá. Tchau. 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 E leva pra geladeira por uma hora. Depois a gente continua. Passada uma hora, agora é hora de decorar. Aí você decora com aquelas lâminas de pêssego, do jeito que quiser. E leva mais uma hora pra geladeira. Prontinha a nossa mousse. Se você quiser ela mais firme, mais durinha, você pode não colocar a calda do pêssego no liquidificador, tirar os pêssegos da calda e colocar só o pêssego, ou ainda deixar um pouco mais na geladeira. Tchau. 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 Tchau.